Cair numa disputa não dói, dói, é sobre de morena Por causa dessa dor, fim de história, eu não bati essa senha Eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, venho meio a vazão, eu consigo amar Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, venho meio a vazão, eu consigo amar Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Tô uma coisa de repente, quando foi saiu, eu caí não pude ganhar Cair numa disputa não dói, dói, é sobre de morena Por causa dessa dor, fim de história, eu não bati essa senha Cair numa disputa não dói, dói, é sobre de morena Por causa dessa dor, fim de história, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Uma coisa de repente, quando foi saiu, eu caí não pude ganhar Cair numa disputa não dói, dói, é sobre de morena Por causa dessa dor, fim de história, eu não bati essa senha Cair numa disputa não dói, dói, é sobre de morena Por causa dessa dor, fim de história, eu não bati essa senha Eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Legenda por Sônia Ruberti